Música Estamos de volta com você, nesse momento nós vamos orar pela vida da Débora, pela sua vida financeira e espiritual Pelo filho da Cristiane, do Cristiane e da Mônica, pela vida dele, pela vida financeira e sentimental Pela Ana, por toda a sua família, pela Irlene, pelo seu filho Silvestre, que está envolvido com drogas A Esther também, pede oração pelo tumor que ela tem no fígado, pela restituição, restauração da sua saúde A missionária Rejane, pela sua família, libertação do Adílio, que precisa de salvação, nós vamos orar por ele Maria Deusa, pede pela vida da Etelvina, que está com muitas dores no seu estômago Maria Janete, está muito enferma, vamos orar por todos que estão enfermos neste dia A libertação também, pelo seu casamento, pelos seus dois filhos A Joelma, o André, o Vanderlei, não são evangélicos, vamos orar pela Dalva, pela sua saúde Pela uma porta de emprego, a Helena, pelo Jaqueline, pela sua vida espiritual Cristina, pede também uma porta de emprego, numa escola Francisca, a restauração da sua saúde Francisco, pede pelo seu filho Porque a Francisca, ele está numa situação tão difícil Tão envolvido com drogas Que o pai dele está aqui para morrer, né? Está para matar o pai dele de tanto desgosto Nós vamos orar por este jovem Para Deus libertar, não somente o Silvestre, mas também o Michel Vamos orar em nome de Jesus Pela família também, da Maria Alice Vamos orar também pela Normélia Pelo seu casamento, pela restituição Libertação do seu esposo Pelo seu filho Redson Vamos orar também por toda a família Da Maria das Dores Pela Rosângela, que pede oração Pelo Leonardo Araújo, que está com insônia Depressão Jesus cura tudo isso Andréia, pelo seu esposo Ediel Pela Esther Vamos orar pela Márcia Cristina Para uma porta de emprego Para a Maria Cardoso também Vamos orar pelo Santana aqui de Manaus Pela sua família Orar pela Marisete Por uma porta de emprego A oração pelos filhos da Áurea Que são Alisson, Raisson, Raíssa Malisson e pelo seu esposo Walkson Vamos orar pela Maria Deusa Pela Itelvina da Silva Ela foi curada de câncer É um testemunho A gente louva a Deus por isso E a Claudete Pede pelo Renato Vamos orar também Pela Alessandra de Oliveira A restauração da sua saúde Pela Margarida Pela sua saúde Pela ferida que ela tem Na perna Que não cicatriza Josiane Pela uma causa na justiça Pela Luziola E pelo Erne E vamos orar também Pela Ivone Pela sua vida financeira E pela Sônia Pela sua vida familiar Pelo João da Silva Tavares Por uma porta de emprego Pai Tu sabes todas as necessidades Pessoas que hoje precisam De uma porta aberta Senhor Tu és o Deus Que supe necessidades Um Deus Que abre portas Onde não existe uma porta Onde não existe um caminho Pai Tu és o Deus Maravilhoso E fiel Nós te pedimos Nesta manhã Senhor Neste momento Que tu venhas Abrir essa porta Que tu venhas Curar os enfermos Aqueles que estão com dores No estômago Dores Senhor Pelo corpo Que estão Pai agora Passando por um momento De difícil De saúde Comprometida Senhor Tu és o Deus Que cura Nós pedimos a tua cura A tua libertação Ah Senhor Na vida da Jaqueline Na vida Senhor Do Silvestre Na vida do Michel Senhor Liberta estes jovens Dessas drogas Dá força Para esses pais Para eles Prosseguirem Em oração Que eles não Desanimem Não cansem Pai Nós oramos Pai Por problemas Emocionais Judiciais Venha Senhor Fazer a obra Faz um milagre Pai Abrindo portas Abrindo Senhor Senhor Aquilo que Nós não podemos Abrir Pai Situações que Nós não temos Controle Pai O Deus Que tem controle Sobre todas as coisas Nós colocamos Todas estas causas De cada um aqui Senhor Da Margarida Da Helena Da Missionária Regiane Da Maria Deusa Da Nelly Da Ana Da Irlene Pai Colocamos Colocamos nas tuas mãos Da Andréia A causa da Francisca Deste filho Pai A causa da Josiane Da Andréia Da Rosângela Da Margarida Da Alice Costa Da Claudete Da Normélia Da Normélia Deusa Da Ivone Da Marisete Da Áurea Do Santana Senhor Colocamos nas tuas mãos Pai Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim